No vídeo de hoje, galera, eu vou mostrar pra vocês quais são os 5 hotéis mais assombrados que existem no mundo. E se você entrou nesse vídeo pra saber qual hotel mais inicio que existe no mundo, já vai deixando seu like aqui embaixo, porque o like funciona como uma espécie de tremão muito pra mim. Bom, like conseguiu medir se você gostou ou se você não gostou do vídeo e pode trazer mais vídeos nesse estilo. E também se inscreva nesse canal, porque nesse canal tá saindo vídeo todos os dias, nessa semana, às 7 horas da noite. Se você não estiver inscrito, você vai perder os próximos vídeos. E por isso é muito importante você estar inscrito nesse canal. Então, bora para a enrolação e bora pro vídeo. Bom gente, o primeiro hotel que eu separei pra nossa lista é o First World Hotel, da montanha de Gating, na Malásia. O hotel First World tem um pouco de tudo. Sim, este resort bombástico no topo das montanhas de Chichwanza, na Malásia, ostentam uma floresta tropical exótica, um shopping center, um boliche e um parque temático em sua área. E o mais petrificante de todos é a atividade paranormal nas alturas. Há relatos de que alguns visitantes do quarto maior hotel do mundo sofreram uma noite de insônia por causa das incansáveis potergaises que assombram os 6.118 quartos. Caramba, potergaises, é louco. Essas barulhentas criaturas noturnas são os fantasmas de jogadores de alto cacife que decidiram acabar com as suas vidas depois de grandes perdas no cassino de 24-7 do resort. Curo esquerdo, viu? Fala que cassino não é uma boa coisa. Quando a maioria dos hotéis assombrados tem algum quarto amaldiçoado e fora dos limites, o hotel First World tem um andar inteiro. Há rumores de que o elevador purla o 21º andar por causa da sua cota de sustos. Não é possível, eu tô até arrepiando depois de ler esse hotel, gente. Cê é louco. Fica lá na Malásia. Se você gosta de atividades paranormais, você tem que ir no First World Hotel. Agora, gente, o segundo hotel que eu separei pra nossa lista, que no caso é o hotel Burschante na Florença, Itália. Um dos refúndios favoritos dos poetas e artistas dos 30 anos é Benito Mussolini. O hotel Burschante também se tornou infame por causa de seus lugares mais assombrados da Florença. Passear pelos elegantes corredores do Burschante faz você se sentir como se tivesse a poucos passos de um encontro com os mortos. Curo esquerdo. Hóspedes, sei lá, estão de ter visto os fantasmas de uma mulher idosa tricotando em uma cadeira no saguão. Curo esquerdo. Tô gravando esse vídeo aqui sozinho, tô até comendo nessas portas. Isso é louco. Além do aspecto de uma camareira acordando cedo para limpar os quartos. Eu tô arrepiando, gente. Credo. Imagina se eu fosse na casa de vocês. Curo esquerdo. Para a maioria dos medrosos, é melhor evitar escolher o quarto fresco. Fresco na tradução. Onde um teto de decoração assustadoramente bela é completo com a presença sinistra que assombra o quarto. Os viajantes destemidos que passaram a noite nesta cripta palacena descreveram como eles tiveram a sensação de ser observados a noite toda por uma entidade desconhecida. E de um suspiro gelado acariciando seus rostos. Véia, tô arrepiando, não tô zoando, olha isso aqui. Essas peculiaridades não foram suficientes para empreender as avaliações entusiasmadas de Burschant. Paraca, hein? Horagem desse hotel. Eu não teria nem a... Você tá doido? Então bora, gente, pro terceiro hotel que eu se parei pra nossa lista. Que no caso é o Hotel de Dargishon, na Dinamarca. De dia, esta fortaleza de 800 anos é um dos lugares literâneos mais charmosos de toda a Dinamarca. Quando a noite cai, o Dragshon Slot, que significa castelo, se torna um lugar repleto de mistério, sombras que espreitam e uma dose carregada de fantasmas. Frequentemente considerados os hotéis mais assombrados de toda a Europa, existem, supostamente, 100 espíritos que pagam pelos jardins e restaurantes do hotel. Felizmente, os fantasmas não estragaram a comida de primeira classe. Os três desmoradores sobrenaturais da maior destaque são a Mulher Cinzenta, uma antiga criada pelo castelo que é conhecida para ajudar os hóspedes a desfazer suas malas. O Conde B. Buffwell, um nobre escocese e ex-prisioneiro de um lugar que monta em um cavalo ao redor do pátio. E a mais terrível de todas é a Mulher Branca. Um jovem figura nobre que tinha sido aprisionada em seu quarto para sempre, depois que seu maléfico pai descobriu que ela se apaixonou por um trabalhador comum do castelo. Durante algumas restaurações necessárias no castelo, nos anos de 1930, operários ficaram horrorizados ao descobrirem um esqueleto com um vestido branco sepultado dentro de uma das paredes do castelo. Assustador. Vamos para o quarto item que eu separei para a nossa lista, que no caso é o Hotel Hosswell, Sydney, na Austrália. Experimente o lado assustador de Sydney, passando uma noite no Hotel Hosswell, localizado com destaque no bairro mais antigo da cidade, The Rocks. Onde ele foi frequentado por marinheiros arruaceiros que procuravam por um lugar para relaxar suas mentes cansadas e, mais tarde, foi a um hospital temporário durante a peste burbônica, no início do ano de 1900. Com a epidemia seguramente superada, o Hotel Hosswell se transformou em um B&B Bed & Breakfast Boutique. Mas um rato do seu passado naval ainda vaga pelos sagões do Hosswell, com um marinheiro espectáculo conhecido por residir o quarto 8, encarrando seus hóspedes vizinhos e garantindo que eles durmam bem. Volta aí, guys. Vamos para o último hotel da nossa lista, que no caso é o The Queen Anne Hotel, no São Francisco, no States of America. Tendo iniciado sua vida com a escola de Santa Mary Lake para as meninas, este aconchegante hotel B&B Cama e Café Bed & Coffee, no belo distrito Pacífico e Reites, em São Francisco, é supostamente assombrado pelo fantasma da própria diretora, tendo a escola sido vendida contra sua vontade. Ela permanece lá até hoje, pagando pelos exuberantes estabelecimentos vitorianos, se arrumando na frente dos espelhos e tamburilando o velho piano vitoriano. Longe de ser assustadora a residência de Santa, Mary Lake adiciona um toque da antiga levagância vitoriana de Queen Anne, que conta com belas mobílias clássicas para onde quer que você ore, e com um ritual repetido de vinho e biscoito para todos os hóspedes. Se você quer uma experiência espiritual de primeira classe da Queen Anne, certifique-se de reservar o quarto 410, antigo aposento da senhora Mark Lake, onde ela ficará feliz em fofar seu travesseiro e deixar você aconchegado durante a noite. O site que eu pesquisei para fazer esse vídeo é o site Momundo. Vale muito a pena você dar uma olhada no site dos caras, porque eles têm um conteúdo muito maneiro lá. Se você gostou do vídeo, deixe seu like aqui embaixo, porque como eu disse no começo, o like funciona como uma espécie termômetro para mim. Coloque um like para o seu vídeo se você gostou, se você não gostou do vídeo, e possa fazer mais vídeos desse estilo. E também se inscreva-se no canal, porque nesse canal sai vídeo todos os dias às 7 horas da noite, e por isso é muito importante você estar inscrito. E o último recado que eu quero dar para vocês é, siga nas minhas redes sociais, está aparecendo aqui em cima, porque eu estou postando vídeo em todas essas redes sociais, e se você não quiser aprender nada do que eu posso, vale muito a pena você me seguir lá. Gente, assista os próximos vídeos, são vídeos legais, vocês vão curtir bastante. Valeu, falou, até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho